Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer uma versão incrementada de creme de milho ou seja, o que já era gostoso vai ficar melhor ainda Ou seja, gente, com essa versão nova dá pra você já misturar comer com um arrozinho branco já é uma refeição Exatamente, é super prático faz só um arrozinho ali depois e coloca esse creme em cima aqui ó, refeição completa e deliciosa Mas vamos começar o nosso passo a passo colocando em uma panela 3 colheres de sopa de azeite pra fritar 100 gramas de bacon cortado em cubos e uma linguiça calabresa cortada em rodelas Quando tiver dourado a gente tira da panela reserva um pouquinho em outro recipiente e aproveitando a gordura do bacon a gente vai refogar meia cebola picada até que ela fique transparente Em seguida já vai uma latinha de milho sem a salmoura dele tempera com sal e pimenta do reino a gosto Refoga por uns 2 minutinhos E agora já pode colocar uma xícara de leite e um copo de requeijão Quem não tiver requeijão vou te dar duas opções Uma delas é colocar creme de leite e a outra é fazer o seu requeijão em casa Eu já ensinei aqui no canal quem quiser aprender o link vai estar no card e na descrição aqui embaixo Aliás, fica uma delícia, viu gente? Melhor requeijão da vida, não é? Sim Então ó, tem o selundinho de aprovação vocês já sabem que fica uma delícia mesmo Mistura bem E vamos bater isso aqui tudo pode ser no liquidificador ou como eu tô fazendo aqui usando um mixer Quando a mistura estiver homogênea a gente cozinha esse creme por mais ou menos 5 minutos pra ele engrossar levemente Posso dar uma dica? Claro Às vezes a gente tá cozinhando essa parte e ele fica, engrossa muito por causa do amido Tem, tem amido É por isso mesmo que engrossa por causa do amido e etc Se engrossar, gente não precisa ficar desesperado é só por mais um pouquinho de leite Isso aí Creme de milho, gente é uma das especialidades do Andinho Devia ter deixado você fazer essa receita de hoje Olha Vamos fazer assim, gente? Deixa aqui nos comentários que receita vocês querem ver o Andinho fazendo aqui no canal Conta pra gente quem sabe eu convenço ele aí a gravar, né? Mas sejam legais, tá? Nada muito difícil Isso aí Deixa aqui nos comentários Depois a gente devolve a linguiça e o bacon pra panela e mistura Agora é só finalizar com cheiro verde e servir Se você assistiu esse vídeo até o final deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito Cremilho Cremilho Isso aí Você faz umas tags boas, né? É isso, gente Um beijo E até a próxima receita Beijo, gente Tchau